Esse é o TalkSoup, podcast de comunicação, inovação e criatividade. E mais do que isso, a gente quer descobrir as histórias das pessoas que falam sobre isso dentro das empresas. E eu sou a Renata Cato, diretora de negócios da Soup, e estou aqui com o Diego Fonseca. Olá! E aí, pô, não posso estar mais feliz de estar recebendo esse convite, sinceramente. Muito honrado, acho que de todos os papos que a gente teve fora dos microfones, acho que vai ser o primeiro gravado. Não, o segundo gravado, a gente vai falar isso daqui a pouco, tenho histórias aí para contar. Mas, enfim, muito feliz mesmo, obrigado pelo convite, estou amarradão de estar aqui. E é muito legal, porque o Diego, eu conheci ele ouvindo ele num podcast. Olha só como o mundo deu voltas. Como é que está aí do outro lado, está tudo bem? Não, está nada bem, está nada bem. É muito mais fácil estar desse lado aí, jogando as perguntas. Mas, enfim, falar, acho que por conta do podcast, que foi uma maneira de eu conseguir botar essa válvula de escape aí, de muitas coisas que estão na minha cabeça, que acho que a gente já teve várias oportunidades de poder falar sobre isso. E eu acho que é mais uma delas, então vamos embora. Espero contribuir aqui com os ouvintes, com os telespectadores. Vamos embora. O Diego, eu venho acompanhando o trabalho dele, e ele fala bastante sobre criatividade. Ele tem um... Depois eu vou deixar ele falar o que ele tem ali de perfil, como que ele divulgou o trabalho dele. Mas ele provoca muito essa questão de onde a gente puxa a criatividade, como que a gente fala sobre isso. Tem várias vitaminas, né? Você coloca diariamente, semanalmente, a gente ali com umas coisas muito legais. Ele é designer de formação, é oporcionado por buscar aprendizagem. Ele tem ido bastante em eventos, e ele está trazendo tudo que ele vai nesses grandes eventos. O que as pessoas estão falando? Quais são as ideias que estão sendo colocadas ali? E ele traz para a gente de uma maneira muito didática, muito provocativa, muito legal. Ele é pós-graduado em design de estratégia. E eu queria, assim, para começar, porque você fala de vários temas, mas o que muito coloca como referência é entender você, na sua essência, né? Para você chegar aqui e começar a inspirar e ser referência nesse assunto, aconteceu alguma coisa, em algum momento, que as pessoas gostam de falar no day one da vida de cada um. Mas sempre tem um dia ali que você faz uma escolha, ou de uma escola, ou alguém fala uma frase, ou você lê um livro. Tem ali algo que te faz começar a traçar o seu caminho. E eu queria saber de você, assim, o que aconteceu quando você era pequeno, ou quando você era adolescente? Alguma coisa que te levou para esse caminho? É, na verdade, como a gente, como somos frasistas, então, se você não sabe, né? Renata também é muito frasista, a gente troca algumas frases de não-confidência, né? Trocam frases por WhatsApp, etc. Eu tenho, eu gosto muito de estar, não só nesses eventos, como ler e assistir muitos vídeos, TED Talks, etc., que de alguma maneira possam abrir minha cabeça para me colocar num lugar diferente do que eu estou e contestar algumas verdades que eu tenho. Acho que isso é um trabalho que acho que é super saudável, né? E é provocador. Então, o papo de eu estar conseguindo provocar as outras pessoas, e que bom que sim, é porque eu estou me provocando e me perturbando. Eu acho que conteúdos perturbadores, acho que é isso que eu vou atrás. E aí, falando nisso, tem um discurso super famoso, o Steve Jobs, na Universidade de Stanford, falando sobre conectar os pontos, né? Que ele fala que isso não é algo intencional, mas é algo que quando você chega até certos momentos da sua vida, você olha para trás e vê aqueles pontos se conectando de certa forma. E eu acho que um ponto para mim que ficou muito claro quando eu entendi hoje, atualmente, ou poucos momentos atrás, que era isso que eu queria fazer, foi assistir o meu pai ensinando a minha irmã. Aí eu não lembro se era físico, se era matemática, mas eu me lembro claramente que era um exercício em que você tinha um disco de vinil e era um caminho de uma formiga que ela fazia da extremidade até o centro do disco, você tinha que calcular essa distância, era algo nesse sentido. E eu lembro do meu pai pegando um disco de vinil, enchendo de talco, colocando na vitrola e fazendo ele rodar em uma rotação super baixa e indo com o dedo da extremidade até o centro. E através daquela visualização clara de que não era uma linha reta, sim uma espiral, não só a minha irmã estava entendendo aquilo ali, mas aquilo lhe transformou em maneira de ver a forma com que as coisas poderiam ser explicadas, experienciadas, mais do que a teoria, a prática da teoria, como se fosse isso. E um outro, ele colocou uma balança dentro de um elevador para também mostrar para ela sobre essa diferença de peso, era um outro exercício de física, etc. Então, hoje eu tenho essa consciência de que esses pequenos momentos, eu acho que de... de prática da teoria, eu acho que me colocaram nessa situação. Meu pai também é professor, minha mãe é psicóloga, são duas pessoas que me inspiraram muito e me deram muita liberdade para eu fazer as escolhas que eu queria fazer, para ser quem eu gostaria de ser, inclusive profissionalmente. Então, assim, o desenho industrial, o designer que eu sou, é muito por conta, acho que o diretor, na época do colégio, falou para minha mãe que existia uma carreira de desenho industrial e que eu deveria, sei lá, ler um pouquinho mais, interessar. E foi uma coisa, tipo assim, parece que foi feito para mim, assim, no alfaiate. Então, até hoje, eu acho que eu tenho muita paixão pelo design, pelo que me proporciona como modelo de pensamento. Mas, antes de tudo, antes de qualquer coisa, eu acho que foi muito pelas permissões que a minha família me deu de liberdade criativa, que na época eu só estava sendo criança, né? E acho que isso é muito bom, a gente está agora tentando recuperar o que a gente veio cerceando, não só por nós mesmos, por quem cerca a gente, pelos, né, pela escola, né? Que eu não acho que é... A gente está sempre batendo na escola, longe de dizer que é um lugar onde a gente não deveria estar, mas eu acho que são modelos que foram encaixotando a gente. E agora estão dizendo para a gente, assim, agora pensa fora da caixa, sabe? Então... É, e a gente aprende não só na escola, a gente aprende em vários lugares, né? E eu ia até perguntar, falei, cara, seu pai é professor, porque, assim, ter esse processo, né, de fazer ali uma experiência, é um privilégio, assim, né, seu, de ter um pai ali tão dedicado a criar aquela situação. E é muito maluco, né? Porque ele estava ali criando uma experiência que você nunca esqueceu, né? Assim, eu tenho marcado alguns professores que fizeram determinado exercício que eu falo, cara, me marcou. E ali me modificou, ali, né? É, acho que para o bom e para o ruim. Sim, na live que eu participei da SOAP, eu contei um caso do sentido contrário, quando eu tive um trauma no colégio, que, inclusive, convido vocês para assistir. É lá, é, Maratona da Inspiração, não é isso? É. Primeiro episódio, eu estava lá, outro prazer imenso está lá. E eu contei essa história que tinha um professor meu, acho que era na quinta série, e que ele, um dia, acho que não era uma prática recorrente, não, mas um dia ele levou as notas em ordem decrescente. Mas, cara, isso é mortal. Eu saí de lá com dois, chorando, dizendo que eu era um idiota, que eu era um burro pra caramba, e minha mãe teve que me acudir na hora, e eu fui estudar com o meu avô. E esse foi um outro momento também muito legal, porque ele abriu no índice e já começou a me perguntar sobre as palavras do índice dos capítulos que eu tinha que estudar, o que eu entendia por aquilo. E eu fui meio que, não sabendo muito direito aquilo. A gente estava muito na época de decorar, né? E aí a gente começou a criar um glossário. E esse glossário, eu tinha que começar a escrever tudo aquilo que eu entendia daquelas palavras, daqueles significados, e não uma meia era decoreba. Então, o mais legal dessa história toda, esse trauma, foi que ele me abriu uma porta pra olhar pro aprendizado de uma forma completamente diferente. Não por obrigação, né? Exatamente. Não porque eu tenho que decorar, e essa decoração vai embora no minuto seguinte que você termina a prova, sabe? Mas o quanto aquilo ali tá te trazendo material pra você questionar, material pra você entender da sua maneira, e explicar com as suas palavras, sabe? Então, foi também o episódio transformador. Então, acho que foram esses bons ingredientes aí. E falando em tentar explicar, né? Assim, porque quando a gente fala de designer, o que é um designer? O que é criatividade? É difícil, né? Eu treino muito do tipo, tornar útil alguma coisa, né? Você precisa servir alguma coisa. Mas se a gente tivesse que explicar pra uma criança, e eu gosto muito de usar o meu filho como referência, assim, né? Porque, acho que em todos os episódios eu tô falando isso, mas o Renan, trabalhando comigo na pandemia ali, que ele ficou o dia inteiro, ele foi... A curiosidade dele de entender o meu trabalho foi muito gostosa, assim. Cada dia tinha uma situação. Então, ele me imitava trabalhando, ele falava alguma coisa. Ele trabalhando com o pai, uma vez o pai dele trabalha com business intelligence, assim, e ele falava assim, papai faz query. Você faz proposta, papai faz query. É assim que ele deduziu que a gente trabalha, né? Então, por quê? Era uma palavra que o pai dele usava muito, e uma palavra que eu usava muito era proposta. E ele foi traduzindo pra ele ali, né? E aí, então, se a gente tivesse que traduzir pra uma criança, o que que você faz? Como que você faria? Olha, eu nunca fiz... Eu tenho que fazer esse exercício com minha sobrinha, que tem... Vai fazer quatro anos, e eu acho que seria uma boa perguntar pra ela sobre isso. Mas, se eu tivesse que traduzir, eu acho que eu... Eu provoco pessoas pra elas pensarem diferente. Acho que seria a forma mais reduzida, mas super abrangente, do que eu faço hoje. Porque eu gosto muito de me provocar. E a provocação saudável, obviamente, né? Não é o bullying, não. Mas é... É de que ponto você começa a questionar algumas certezas que você tem, algumas práticas que você faz, e alguns pensamentos são diferentes dos seus, pra que você possa botar coisa diferente em cima da mesa. Quando a gente fala sobre inovação, quando a gente fala sobre criatividade, é você conectar esse repertório que você tem, né? É você conectar essas referências, que elas não são coletadas de nove às seis, né? No tempo de trabalho. Ela é coletada da sua vida. Então... De várias fontes, né? De várias fontes, de várias formas. E das formas mais legais, colocando talco num disco de vinil, ou botando uma balança dentro de um elevador, você consegue potencializar esse aprendizado de uma forma absolutamente diferente do que você gastar, às vezes, três horas falando pra uma pessoa, né? E isso é cientificamente comprovado, né? Então... Faz... Eu vou provocar você. Faz uma experiência com ela, ao invés de falar... É a sobrinha? Sobrinha, sobrinha. Olivia. Quantos anos ela tem? Vai fazer quatro agora, em maio. Daqui a pouco já vai começar a fazer umas experiências, assim. Total. Não, e eu acho que... Em todos os lugares que eu vou, eu sempre fico com as crianças. Porque isso é o lugar mais legal de ficar. As pessoas falam que as crianças são meio... Direto ao ponto, né? E que acabam falando as coisas só na cabeça. Acho que a gente precisa de algumas coisas. Óbvio que a gente tem que dar uma... Dar uma costurada. Não dá pra gente falar exatamente o que a gente pensa o tempo inteiro. Mas ali você tá num universo... Cara, que tudo é possível, sabe? Que tá todo mundo adestrando unicórnio. Inventando cores novas. Inventando palavras que não existem. E tá tudo bem, vambora. Imaginação pura, sabe? Sim. E criança é curioso, né? Criança é curiosa. E é gostoso lidar com essa curiosidade da criança. Cara, é muito. Curiosidade, pra mim, é algo que... Se eu puder botar essa habilidade do futuro, assim. Curiosidade é uma coisa que tem que estar constante, assim. A gente fala muito sobre lifelong learning. De como é que a gente cria subterfúgios. Ou maneiras de você conseguir botar o aprendizado na tua vida de uma maneira muito linear, né? A vida não é linear, o aprendizado também não vai ser. Mas curiosidade, sim. E tem, assim, inclusive uma técnica de um cara que sou muito fã, chamado Claudio Tebas. Ele é um palhaço. É autor, educador, maravilhoso. Não me canso de citar ele. E eu gosto de me apoiar em ombro de gigante. Que acho que isso é espetacular. Que ele fala muito sobre atenção, né? Que a gente tá ouvindo os outros muito pouco. E eu acho que o exercício do podcast me trouxe essa audição que eu não tinha. E ele fala que o exercício bom é você sempre fazer duas perguntas sobre algum assunto que uma pessoa traz pra você diferente. E o que ele vê nas oficinas que ele produz é que nunca para na segunda pergunta. Então, isso é uma coisa que acho que você vai praticando, praticando. E quando você vê, você já virou um perguntador. Acho que a gente hoje tá no universo de muitas respostas. chat GPT, que ninguém aguenta mais falar. O próprio Google, Bard, Bing, etc. Mas e as perguntas, né? A gente vai ter que ficar muito melhor nas perguntas. Que não fomos estimulados durante a nossa vida, né? Nem no colégio, nem em nenhum lugar. E uma coisa interessante que eu ouvi falando dos eventos, no South by South, que aconteceu esse ano, falaram muito sobre as perguntas sempre estão em lugares de poder, né? Pessoas com autoridade são sempre as que perguntam. Em sala de aula, isso não é diferente. Engraçado que em sala de aula, as perguntas são feitas por pessoas que já sabem respostas, né? Isso eu acho que é o mais legal. Então, assim, coisa sem graça, né? Eu te pergunto uma coisa que eu já sei a resposta, só quero que você decore, mas enfim. Muitas perturbações. Muitas, muitas. E você falou uma coisa que vai me levar pra um quadro, que eu quero falar de clichês. Ah, vambora. Você falou muito sobre fora da caixa, né? Quando a gente fala de criatividade, é sempre isso, né? Vamos sair fora da caixa? Vamos ampliar a nossa aquizona de conforto e tal? Existem esses clichês. Qual é o clichê que mais te incomoda, que você acha importante debater? Tem vários. Eu tenho uma opinião também, não sei se é polêmico ou não, mas acho que, assim, o clichê, ele é clichê porque ele funciona, cara. Então, assim, ele é repetido várias vezes porque funciona. Tem vários. O da caixa, de pensar fora da caixa, é muito isso. Nós fomos encaixotados durante a nossa vida toda, ainda somos, e aí, em determinado momento, a gente simplesmente pede, assim, pensa fora da caixa. Existem diversas expressões. Pensa fora da caixa ou amplia a sua caixa, porque você sempre vai ter a sua caixa. Essa caixa é uma caixa de brinquedo, uma caixa de repertório em que você vai fazer isso acontecer. Eu acho que é importante você cultivar sempre muitas coisas ali dentro para que você tenha mais... A criatividade é combinação de repertório. E não mexer no time que está ganhando, cara. Essa é uma das coisas que eu adoro mexer em que time está ganhando. Eu vou trazer exemplos. Como eu vou muito a esses eventos, eu costumo fazer uma cobertura lá no perfil do Instagram, e eu sempre pergunto para pessoas que acompanham, cara, o que pode melhorar? Não que está perfeito, nunca vai ser perfeito, né? Mas o que pode ficar melhor? As pessoas, eu vejo que elas ficam com um pouco cheio de dedo. Não vai, cara. Mete o dedo na ferida. O que te incomoda? O que faz sentido? Pode estar melhor ou não? E as pessoas, normalmente, aí, elas costumam falar de maneira um pouco tímida, etc. Mas eu sempre estou querendo melhorar certas coisas, porque eu acho que tem espaço para melhora. Tudo pode ficar melhor. Nem que seja um pouquinho, inovação incremental. Não está falando de reinventar a roda, não. Então, acho que são exercícios importantes para você estar lá. E que no meio desse dia a dia, desse corre do dia, assim, você acaba deixando isso para escanteio. Terceira e última, vamos colocar todos na mesma página. Isso é uma coisa que eu... É uma expressão, na verdade. Porque não por ela, sim, porque eu acho que é importante estar alinhado. Mas ela é uma desculpa para você tomar o tempo preciosíssimo das pessoas para colocá-las em reuniões intermináveis, simplesmente porque não estão em ambientes em que se alinham as informações. Então, virou uma desculpa esfarrapada para você tomar o tempo de todo mundo. Na sopa, a gente brinca que é vamos colocar todo mundo no mesmo slide. É, é. A gente traduz para o nosso universo ali, né? É, é isso. A gente, em vez de falar Brian Strong, a gente fala Toró. É. A gente vai trazendo ali para umas coisas, mas a gente usa alguns clichêzinhos, né? É, mas... Funciona, né? Não são clichês à toa. Funciona, funciona. Funciona, funciona. E falando em clichê, a gente tem polêmicas também, né? Interessante. Polêmicas que eu acho que é importante a gente falar. Vamos embora. E discutir. Porque eu acho que a polêmica, ela... Muita gente não quer falar porque encara como confronto. Assim, ah, vamos lá, quero vencer, quero ter razão. E eu gosto de olhar a polêmica muito mais como conflito. E o conflito para a gente debater ideias. Você vai falar uma coisa, vai falar outra, até a gente construir e chegar em um lugar comum, né? Ou não. Ou não. Ou cada um vai para o seu caminho também, né? É. Está tudo bem. E aí, quando a gente entra em polêmica, assim, tem algumas coisas que é, por exemplo, intimidade artificial, né? E a metrificação das relações e algumas coisas que você trouxe. Se o chefe GPT vai substituir a criatividade. Tem bastante coisa já entrando nesse universo da criatividade, né? Vamos perder... Os criativos vão perder espaço porque a inteligência artificial e algumas coisas vão tomar. Como que a gente... O que é importante debater sobre esse tema? É, eu acho que nada é muito absoluto, né? Acho que a gente... A tecnologia aparecendo, assim, no dia a dia, ela já foi inserida em diversos momentos da história, né? Vamos dizer, a mais básica, a coladora não acabou com os matemáticos, a TV não acabou com o rádio e, assim, sucessivamente. Tem uma frase, claro, né? Eu esqueci. Ele é um investidor americano. Pô, infelizmente esqueci o nome dele. Mas ele fala que nenhum homem é melhor que uma máquina e nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Como é que é? Fala, vamos lá. Repete. Nenhum homem é melhor que uma máquina e nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. E eu acho que a inteligência artificial entra aí nesse quesito quando... E aí não é uma frase minha, é do Kevin Kelly, que eu acho que ele foi editor da Wired, uma revista super famosa de design. falando que a inteligência artificial não vai substituir o seu melhor criativo ou melhor profissional, mas vai substituir o seu pior. Então, é saber como usar a ferramenta. Eu falo sempre que, assim, com o martelo você arrebenta um dedão, mas você também põe um quadro na parede. É a maneira com que você usa a ferramenta, é importante. Então, eu acho que sim, acho que é importante você estar lá, mas não acho que é o fim da criatividade. Eu acho que é o que eu já ouvi, diversas expressões usando a mesma sigla de IA, mas como inteligência assistida, como inteligência aumentada. Forma de você conseguir trazer a inteligência artificial para fazer isso, para te fazer chegar a lugares que você não vai conseguir, ou pelo menos você demoraria muito tempo para chegar lá. Então, acho que é um excelente aliado, uma excelente ferramenta. E a intimidade artificial é mais uma consequência desse processo de você... O que está acontecendo é você estar... A gente, de alguma forma, está trazendo a humanização das tecnologias, mas a robotização da humanidade. Então, a inteligência... A intimidade artificial, que é da Esther Perel, uma psicoterapeuta sensacional, é a consequência desse universo tecnológico, que é reduzir a fricção o tempo inteiro. Mas a fricção no ambiente humano, ela é super necessária. É o tempo de reflexão, é o autocuidado, é a higiene mental, é tudo isso que demora tempo, que é difícil, né? Mas que a gente não está fazendo. E aí a gente está criando essa intimidade artificial, porque a gente está colocando tudo dentro de ambientes muito etéreos, muito, na verdade, estanques. Que são baseados em likes, em curtidas, então... Está raso. Está muito, muito raso, assim. Então, eu lembro de um quadro que vocês tinham aqui, em papos anteriores, acho que foi da primeira temporada, olha só. Que fala, quem é você no Instagram? E eu falei assim, se essa pergunta tivesse sido dirigida a mim, eu ia dizer assim, completamente diferente de quem está aqui. Porque eu sou no Instagram, eu sou diferente. Tanto que eu minimizei muito minha participação no Instagram pessoal, porque não era eu. era uma pessoa que estava ali para agradar outras pessoas e para conseguir likes e curtidas e comentários, etc. E eu tento sempre trazer um pouco dessa consciência para não, né? Para tentar trazer esses valores dentro do meu dia a dia, que lidam com autoconfiança, lidam com criatividade, lidam com relações interpessoais, de forma geral. E aí você trouxe muito sobre essa coisa do Chef GPD, que é muito da... A gente vai precisar de uma pessoa para pedir alguma coisa, né? E eu vou ter que ter critérios também para avaliar, porque existe um viés ali, né? Existe. Também da inteligência artificial para construir algum texto ou criar alguma coisa. E quem vai fazer essa avaliação também vai ser um ser humano, né? Quem vai ter... Então, eu acho que essa coisa da substituição, eu também não acho. Eu acho que talvez exija mais criatividade, talvez, da pessoa que não esteja tão boa, assim, né? Uma pessoa que, pô, ali, prendeu e não está muito antenada e faz qualquer coisa ali. Muito tem o sobrinho da tia que faz aquelas algumas coisinhas ali. Talvez ela não passe mais para o sobrinho. Não, talvez ela mesma faça. É, talvez ela mesma faça. Com a inteligência artificial, é isso. Mas eu acho que quando a gente for pensar no trabalho, na responsabilidade, do impacto daquela criação, o quanto que, para quem que é, o público que vai ver aquele texto ou vai se deparar com aquela arte, eu acho que tem uma responsabilidade ainda humana muito importante sobre aquilo, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar antenado, a gente tem que acompanhar, mas eu não acho que a gente tem que fazer, meu Deus, um desespero total. É, eu acho que não é o neocartismo, né? Não é o arrebentar todas as máquinas e achar que, ah, a inteligência artificial tem que parar, mas é ter cuidado, porque, assim, ela hoje ainda não é esse avanço todo. Um exemplo clássico, todas as segundas-feiras a gente traz uma curadoria de notícias criativas lá no perfil da Vitamínica. Adoro, adoro. É, e convido todos a ir lá, segunda-feira, é arroba vitamínica.br, é isso, eu já dou o endereço. É, e eu dei esse trabalho para o chat EPT, eu joguei os links das matérias e falei assim, ah, me dá um título em português com resumo de até 220 caracteres de cada uma dessas notícias. Cara, eu não me senti, eu não senti que era eu fazendo aquele trabalho, sabe? E da mesma forma, ele trouxe diversas desinformações, informações erradas mesmo, de coisas que não estavam na matéria e nem estavam no serviço que estava apresentando na matéria. Então, achei isso perigoso, acho que a gente sempre vai estar aqui, vai ter que ter esse olhar, mas mais do que isso, acho que daqui a pouco no futuro o Gluten Free, né? Esse selinho ou outros selos para outras pessoas com restrições alimentares, a gente vai ter um AI Free ou inteligência artificial, esse foi feito por mãos e cabeças humanas, sabe? Acho que vai ter esse valor em cima desse ponto, mas hoje ainda é uma, como o próprio Kevin Kelly falou, uma inteligência das multidões, ainda é uma coisa que está precisando evoluir bastante, mas vai chegar a níveis assustadores, com certeza. Acho que a gente tem que estar tentando criar formas de regular isso, porque essa regulação para mim é como se fosse uma indústria anti-doping, sabe? Ela está sempre correndo atrás do doping. Então, assim, é entender quando a tecnologia também é usada para fins que não são legais. Sim. E aí você falou dessa intimidade artificial. Eu tenho um ponto, assim, que eu gosto das redes sociais pela conexão, mas eu acho que ela é rasa. Então, por exemplo, eu me conectei com você através de uma plataforma de podcast, só que a gente estava num episódio anterior, inclusive, para quem está ouvindo agora, escutem, com o Janice Honorato, que a gente falou muito sobre conexões, né? E eu acho que, assim, ela faz uma conexão, mas o importante é entender, tá bom, o que que aquela conexão te traz e como que eu vivo aqui agora, né? Então, assim, eu acho que as redes sociais, ela faz uma foto, um retrato muito raso sobre o que é, de fato, aquelas pessoas ou o que é, de fato, aquela relação. E aí eu estou muito, neste momento da minha vida, assim, muito olhando para um recorte do, tá, como é que eu faço o hoje e o aqui e agora ser o mais profundo que eu posso entregar e oferecer, sabe? Mais do que, porque às vezes a gente está aqui e não está vivendo o momento presente. E eu sei que todo mundo tem isso de uma forma consciente. Ah, eu vivi aqui agora, a gente sempre falou, tem que botar o cabedinho, tem muita coisa. Mas a prática, assim, é algo que eu estou me forçando bastante nisso. E eu não conhecia esse termo, eu vou até estudar mais sobre isso, que me provocou, assim. Quando eu li, eu falei, nossa, eu não conheço, vou olhar isso. Eu acho que os momentos mais legais, que eu me sinto mais presente, são os momentos justamente que eu não estou com esse camarada aqui do meu lado. Inclusive, se fala muito sobre isso, né? Esse é o grande vilão da presença, sabe? Tem um, eu acho que é um psicólogo, pai húngaro, chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Nossa, eu nunca consegui falar esse nome. Então, método mnemônico, para você lembrar o nome desse cara. Mihaly, você vai ter que gravar. Chik, pensa numa galinha. Chik, sent, um e-mail que você mandou. Mihaly, eu repete o primeiro nome dele. Então, Mihaly, Chik, galinha, mandou o e-mail, sent, Mihaly de novo. Mihaly, Chik, você é Mihaly. Com certeza, já decorei isso. Ele é o pai da... Falam que ele é um dos pais, tem muitos pais da psicologia positiva, e ele fala sobre a teoria do flow. Que é quando você coloca as suas habilidades e os desafios de maneira muito... Na verdade, dizem que você tem que estar... O desafio tem que estar de 10% a 15% acima das suas habilidades, para você estar em um ambiente de puro flow, sabe? E eu acho que são os momentos que você está mais presente. Então, assim, como é que você busca isso? Eu acho que você trabalhar um pouco esses desafios que te botam um pouquinho de borboletinha no estômago, sabe? Tipo, estar aqui, batendo esse papo. É desafiador. Zero hiperconfortável, ponto, estar aqui bocejando de tédio. Não, pelo contrário. Cabeça voando, indo a mil. Então, acho que tem uma coisa muito perigosa quando a gente fala não só de tecnologia, mas de rede social, da gente estar comprando recortes de outras pessoas. E aí, para a gente polemizar, já que a gente está aqui para isso, a gente fala muito sobre criatividade, sobre uma forma de você consumir o que você não gosta. Ah, você não gosta de certas coisas, você vai fazer isso. Cara, isso não existe. Como é que você vai querer, genuinamente, absorver um repertório, já que a gente está falando que criatividade é isso, e a curiosidade é esse motor propulsor da criatividade. Você vai querer se expor a coisas que você não curte. Então, acho que assim, é você estar mais interessado a estimular a sua curiosidade através de algumas frestas, como brincar metaforicamente, janelas curiosas, frestinhas, que te estimulam a estar lá e abrir para ver o que está ali. Te desperta de alguma maneira, né? Vou dar um exemplo, claro, assim, tive uma oportunidade espetacular agora, a pouquíssimo tempo, de andar de balão. Lá no sul, no Cambará do Sul. E aí, no passeio do balão, está todo mundo lá meio tenso, meio divertido, aquela coisa que as pessoas se olham, mas ninguém está dizendo que está com medo, né? Porque, cara, é o ar quente, está sustentando a gente, nada mais. E aí, o cara, o piloto, né? Sobre que teve que tirar a brevê. Curiosidade foi isso, né? Eu descobri que o piloto de balão tem que tirar a brevê para poder pilotar um balão. Mas ele começou a explicar diversas coisas e eu fui me interessando por saber quais são os critérios de uma competição de balão. Até que eu entendi que tem alguns que são com um alvo que você bota em certos lugares, você tem que jogar uma... um saquinho desse tamaninho com 70 gramas de algum tipo de cereal e tem que acertar exatamente no alvo. Então, assim, são coisas que eu não entraria no chat de EPT ou no Google e perguntaria critérios de avaliação de competição de balonismo, né? Se é que se fala assim. Não faria isso, mas através de uma experiência super legal, eu consegui meio que me treinar para trazer essa curiosidade como uma parte absolutamente natural do meu ser, assim. Então, para mim, não é o fofoquismo, mas é a curiosidade genuína de você querer saber outras coisas. Esse exercício do Claudio Tebas é muito bom, cara. Funciona bastante, porque isso te coloca mais ativo e mais presente nesse momento, nessas experiências que vão te trazer conhecimentos diferentes de você simplesmente perguntar para uma inteligência artificial o que é aquilo ou o que não é. E se alguém tivesse falado para você, Diego, vai lá no balão fazer isso, fazer aquilo, talvez você não teria descoberto isso. Você ia falar, tá bom, se eu te influenciasse, vai lá, porque a vista é incrível. aí talvez você ia com o meu olhar ali para olhar a vista, não necessariamente você ia ter a curiosidade de saber como é que funciona, sei lá. Não, exatamente. Eu acho que tem alguma coisa que eu tenho que me morder. Sim. Ou uma fresta que eu tenho que olhar e falar assim, cara, eu quero saber o que tem ali por dentro. Nesse caso do balão, foi minha mulher, que ela é especialista nos destinos turísticos lá em casa e que ela botou, não, a gente tem que fazer isso e vamos embora. E lá abriu esse portal para outras coisas que, ah, significa que eu vou usar esse meu conhecimento baloeiro amanhã ou no meu trabalho. Não, mas criatividade não é isso. Não é sobre coisas que você utiliza nesse exato momento e coisas que te colocam como comportamento de máquina, sabe? Para você ter que usar... Uma coisa polêmica também é o seguinte, que a produtividade não é humana. A produtividade é robótica. A gente às vezes consome algum conhecimento, alguma coisa legal fruto de uma exposição, alguma experiência espetacular que de rebote trouxe para a gente conhecimentos muito legais para a gente colocar. Eu costumo falar que uma das coisas mais legais de você tentar usar artifício para você inovar dentro do seu negócio é você utilizar o conceito de cenários paralelos, ou seja, você enxergar em outros cenários, em outros contextos, em outros ecossistemas de negócio, diferente dos seus, coisas que você pode pensar e jogar no seu ambiente de trabalho ou no seu negócio ou dentro do seu dia-a-dia, dentro da sua equipe, etc. Então, um exemplo muito bobo é... Ah, eu posso pegar o sistema de assinatura de uma rede de streaming e usar para implementá-la em uma academia. Teoricamente, não tem nada a ver. Até são duas coisas que não tem... São quase uma antice da outra. Ou você fica vendo Netflix ou você vai para a academia, sabe? Mas você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Inclusive, eu li hoje uma matéria dizendo que acho que a... Eu sou péssimo para filmes de super-herói, então, uma das duas, que eu esqueci o nome, mas ela colocou alguns heróis para te estimular em alguns exercícios aeróbicos. Meio que dentro de... de softwares ou de apps que de alguma maneira te estimulam a fazer atividades físicas. Então, sim, isso é meio que o futuro, cara. Eu acho que é muito... É a junção também de algumas coisas que você teoricamente acha que é um pouco oposto, mas elas se complementam. Elas podem se complementar. Acho que devem até. E eu acho que é mais... Em vez de substituir que a gente está falando da inteligência artificial, é somar, né? Exatamente. Como que somam. Na verdade, nós já somos ciborgues, né, cara? Isso aqui é minha memória. Se você me pergunta dois, três telefones de qualquer familiar meu, eu não vou te responder. Então, isso aqui já é um cérebro ampliado há muito tempo. Só que a gente não se coloca de maneira presente, consciente disso. A inteligência artificial, na verdade, a gente já convive com ela há muito tempo. É porque agora deram para a gente brincar com ela, sabe? E aí, é aquela história. Você é muito sobre como você usa a ferramenta. Eu acho que ainda a gente precisa entender mais sobre isso, né? Quais são as consequências, como utilizar e tudo mais. Brincar, curiosidade. Curiosidade. Fussar e ver o que traz aquilo ali de benefício. E se divertir também, né? Assim, é conseguir se divertir sobre... A Jéssica hoje falou isso pra mim. E aí, se divirta. Vai lá, conversa com as pessoas. Vamos lá, vive o momento ali. Eu queria trazer aqui, pedir para você me dar um exemplo de uma história, alguma coisa que te transformou. E eu fiquei sabendo que você já citou aqui o seu avô. Acho que eu dei um spoiler, né? Você deu um spoiler. mas que eu acho que foi uma pessoa que foi muito importante para você e te transformou. Conta para a gente, assim, o que aconteceu? Não, o engraçado, acho que foi meio que um overview, assim, a minha relação com o meu avô foi uma relação muito boa por parte de mãe, pai da minha mãe. Ele era um advogado por conta da época que ele viveu. Você tinha poucas profissões, meio que aceitáveis, né? Pela sociedade. uma delas era essa, era o casal clássico, minha avó era professora e meu avô é advogado. Só que ele tinha uma sensibilidade, uma sensitividade, assim, muito forte. Antes de virar, porque agora, quando você fala em resiliência, o pessoal até revira o olho, né? Ah, resiliou de novo, esse papo de resiliência. Mas ele já falava isso pra mim, cara, séculos e séculos atrás. Ele é um cara que estudava espanhol por conta própria, inclusive no meio da ligação, quando eu ligava pra ele, ele começava a falar espanhol comigo. E ele não tava nem aí, se tava errando, se tava acertando, ele tava querendo aprender. Ele era um cara que já era, ele já tinha, acho que na época era o messenger, ele tinha o messenger dele, ele tinha lá o Facebook, ele era um avô super moderno, sabe? Então, assim, mas ao mesmo tempo, eu acho que ele não investiu muito nessa habilidade dele, sabe? Ele continua ainda dentro desse, dessa caixinha chamada... Você vai até aqui. É, e do tipo assim, isso aqui eu mostro só pra quem eu amo, pra quem eu gosto, sabe? E ao mesmo tempo, o que a gente tá vendo hoje é o contrário, é meio que um chamado pra, pra essas habilidades que você se sente vivo, se sente se divertindo fazer. Então, a primeira vez que eu ganhei dinheiro falando pra outras pessoas, foi a vez que eu me senti mais vivo, assim, profissionalmente, sabe? Porque eu falei assim, caraca, olha que maneiro, cara. Eu tô ganhando dinheiro pra falar, uma coisa que eu adoro. Vocês estão percebendo, né? Então, isso pra mim foi incrível, e a minha relação com ele foi muito boa. Foi o primeiro neto homem, então, tinha aquela coisa toda do orgulho, não sei o quê, e era uma coisa super recíproca, recíproca. Inclusive, minha letra de forma, caixa alta, ela é inspirada na letra dele. Eu ia pra lá, ficava treinando, eu e minha prima, e casa de voo é aquela coisa maravilhosa, né? Você come creme cracker com maionese e acha que você tá indo nutricionalmente super bem. Mas era, foi uma relação muito boa, que me trouxe, e ele também foi um super apoiador de toda a minha carreira, que ele acompanhou na faculdade, pedia pra avaliar meus trabalhos, e tava sempre querendo saber de coisas que estavam acontecendo. Então, assim, ter esse suporte, cara, ter essa rede de apoio durante a tua vida familiar, de amigos, de parceiros de trabalho, porque eu acho que existe sim essa coisa, não divido, não consigo dividir o profissional do pessoal, desculpa. Então, eu acho que é super importante pra você desenvolver, principalmente criatividade, pessoas felizes são mais criativas. Olha só. Olha só. E essa coisa da relação do, de avô e vó, assim, dentro da minha família, meu filho e minha mãe, gente, assim, é uma relação maravilhosa, assim, eu fico olhando os dois, e às vezes eu chego até a me emocionar, sabe, assim, porque tem hora que ela é vó, e ela tá lá cuidando e tudo mais, e ele sente aquele amor, e tem hora que ele tá ali divertindo, ela tá se divertindo, parece que tem hora que eu falo, gente, vocês podem parar vocês dois? Sim, que vocês estão, né? Ficam os dois irmãos, e é muito lindo, e eu vejo o quanto é importante na formação do meu filho, assim, várias falas que ele traz, o cuidado que ele tem, assim, eu sinto o quanto que ele é feliz com a rede, né, ali, de ter aquela avó por perto, assim, eu vejo uma transformação real nele. E o mais legal é que, assim, inocentes somos nós, achando que só eles estão se divertindo nisso, né, só eles estão ganhando com esse processo todo, né, então quando eu tô junto com a minha sobrinha, ou com as crianças, que eu adoro estar entre elas, cara, eu tô aprendendo demais, assim, e é uma galera tão maneira, sabe, que eu falo assim, pô, cara, fala muito sobre crença interior, acho que criatividade também tem essa conexão com coisas que te despertam felicidade, coisas que te botam meio, meio, meio bobo mesmo, mas cara, tá tudo bem, é isso, acho que você é mais feliz, você atinge o teu flow nessas horas, sabe, e que a gente, através de uma cisudez aí, que a gente foi coletando, né, calmamente, depois decantando lá dentro da gente, durante toda a vida, tornou a gente quem a gente não é, né, então a gente vai tendo que voltar atrás. E é muito maluco, porque assim, quando eu estou com meu filho, eu sinto como se eu tivesse uma permissão pra fazer coisas que eu não faria. Ah, pô, cara, você, você, houve uma, uma transmissão de pensamento aqui, eu acho que é isso, você cria uma, da mesma maneira do podcast, é, que eu, que eu, é, cheguei a fazer três temporadas, estou indo pra quarta temporada, eu falei assim, o podcast pra mim é um grande álibi pra eu convidar pessoas pra bater um papo que eu não conseguiria, fazer isso se eu encontrasse colas na rua, mas virou uma grande desculpa. Então, a interação com as crianças faz com que você ganhe essa carta branca pra você fazer exatamente, ah, não, bom, tem uma criança aqui, cara, fica tranquilo. assim, eu estou numa festa de criança, não, estou por ele, estou por ele, não estou me divertindo não. Aqueles brinquedos, que todo mundo quer brincar, ninguém brinca, eu vou lá e brinco, mas é que eu estou aqui com ele. piscina de bolas, tem coisa mais legal que isso. Eu quero fazer isso, eu quero, e aí, ou mesmo as danças, vamos fazer uma dancinha, vamos fazer uma dancinha, vamos gravar, vamos brincar, vamos assim, e eu acho que explora bastante a minha criatividade, porque me permite, tipo, tirar essas amarras que eu acho que eu tenho que ter ou cumprir, né, com algum ponto, assim, então criança, eu acho que é algo muito bom pra despertar na gente, essa criatividade. Eu queria fazer agora aqui um quadro que é um teste rápido. Ih, vamos embora. Se você não fosse um criativo, o que você seria? Infeliz. Próxima. Não, é sério, eu não, assim, criativo, eu vou até estender designer, assim, já me fiz essa pergunta algumas vezes, não me enxergo, eu gosto muito de finanças, curto bastante, mas pelo amor de Deus, acho que criatividade nas finanças nós já todos somos, né, como brasileiros, pra gente conseguir sobreviver com o que a gente ganha, né, então assim, criatividade já está lá. Agora, não, eu seria muito infeliz, mas eu acho que criatividade, ou na verdade, ou designer, vou até especificar isso, é algo que eu, corre nas veias, assim. E se você fosse um objeto? Um objeto, eu seria um, eu seria um livro de papel. Eu adoro o Kindle, tá, eu, porque você leva a sua biblioteca toda junto com você, e você marca as referentes pra depois ir atrás delas. Quem é frasista, precisa ter elas nas mãos, né, mas, mas livro, cheirar um livro, assim, é a coisa mais espetacular do mundo, né, cara? Cheiro de livro. É isso. E eu, e eu designer, né, eu compro livro pela capa mesmo, não tô nem aí. Se você fosse uma obra de arte? Cara, essa obra de arte, eu vou, eu vou, eu vou, não só abrir a torneira do clichê, mas acho que eu vou arrebentar o encanamento do clichê, mas tem uma igreja em Barcelona, que é a igreja Sagrado Coração de Jesus, acho que é isso, não sei se é o nome completo dela, mas eu escolhi ela porque acho que ela nunca vai ficar pronta, acho que é isso, então, assim, é porque eu já, sei lá, eu vejo que ela tá em obra já, sei lá, há quantos tempos, sei lá, há 20 anos atrás, tá em obra, acho que nunca, acho que ela nunca vai chegar ao fim, e eu acho que é um pouco isso, acho que é essa vontade de querer tá me levando pra onde a curiosidade tá me guiando, sabe, tá me colocando nessa pessoa diferente, não a cada dia, porque isso é doença, né, mas enfim, me bota mudando de opinião, me bota me trazendo outras coisas que eu meio que não concordava comigo mesmo no passado, sabe, então tem uma coisa falando da curiosidade, que é o seguinte, é, é, pra que você, é, interprete hoje a pessoa que não concorda de você como você no futuro, meio louco isso, né, mas é, você vai mudar de opinião, não tem como, então, tente ser mais receptivo com as coisas que, que agora não entram na sua cabeça, mas daqui a pouco, de repente. E a igreja, eu tenho uma conexão com essa igreja, porque quando eu fui lá, ela é linda, né, é a arquitetura, tem todo um, ah, porque significa dar, não, nunca fui, por isso que eu falei, é fantástico, é maravilhoso, só que tem uma parte dela, porque é super turística, você vai lá, fica 800 pessoas olhando e tal, e realmente é incrível. Ah, obrigado, obrigado. E aí, mas tem uma parte que é da parte da, de igreja de verdade, você vai lá pra orar, e faz assim ter a parte, e eu entrei lá, falei, deixa eu entrar, né, eu fiquei 30 minutos chorando, é mesmo? vendo a igreja, nossa, e eu tava turistando sozinha ali, mas, porque me conectei de alguma maneira com aquilo tudo ali, que foi o momento de eu, sabe assim, tirar, e aí eu tenho um, essa igreja no meu coração, eu não sou católica, assim, não tenho um, obviamente fui criado no catolicismo, porque, sim, mas eu me conectei com essa igreja de uma maneira muito, assim, emocional, assim, eu tenho ela dentro do meu, então, esse é um excelente gancho pra falar uma coisa sobre essa coisa, e você se expor a coisas que você não gosta, eu também, eu sou zero fã de igreja, quando viajo, eu não visito igreja, a não ser que eu, né, tenho uma igreja super imponente, eu acho que faz sentido, mas quando ela, ela é imponente, e ela traz, e ela abre essa frestinha de curiosidade, você fica lá, foi o que aconteceu na Basílica lá, do Vaticano, eu sou zero fã de igreja, meus pais nunca me deram uma educação baseada em religião, e me deram um livre-arbítrio pra poder fazer o que eu queria fazer, mas quando eu entrei lá, eu fiquei, tipo assim, atordoado, com tanta beleza, sabe, é, é, é a arquitetura, no caso, é, é, exatamente, dos detalhes, das coisas, dos artistas, né, então tem uma questão que, é, não é o seu interesse, você não curte estar ali, mas alguma coisa te levou, ah, vamos ver qual é, então assim, o vamos ver qual é, é essa fresta abrindo na tua cabeça de curiosidade pra você estar lá, agora, é, ah, você vai acordar às 5 da manhã, tomar aquele power shot de café, fazer 50 flexões, porque eu estou dizendo que você vai ser mais criativo se você ser assim ou fizer, não, pelo amor de Deus, não existe, e aí por isso, é que as pessoas estão cada vez, é, sendo menos criativas, porque está todo mundo querendo se encaixar em pegadas que não são suas, ou forma uma planta, porque tem que fazer cinco coisas, cinco passos, e eu vou conseguir a fricção da tecnologia que ela está querendo tirar cada vez mais, ou seja, isso faz todo sentido, porque a experiência é cada vez mais fluida, melhor tecnologicamente, para as relações humanas, o que eu mais quero é a fricção, na fricção, é que eu me conheço melhor, é que eu converso com outras pessoas que discordam de mim, só que dá mais trabalho, então, para que fricção? Vamos, vamos, vamos produzir a intimidade artificial da Sterp Well, cara, achei incrível essa expressão, assim, então, um livro, então, falei essas pegadas, né, que não cabem nos nossos pés, foi o de uma mulher incrível, chamada Tamara Klink, filha do Amir Klink, que eu sou muito fã, o livro dela, Mil Milhas, é um negócio de louco, assim, é para você devorar, do início ao fim, é curtinho, e ela é incrível, uma senhora pressão que ela tinha, por ser filha de quem é, que não recebeu nenhuma ajuda para velejar, por ser mulher, num ambiente que não era, que a referência não é a mulher, e por tudo isso, cara, e por ela escrever muito bem, e por quê? Porque dentro da família dela, ela tinha uma prática que ela teria que escrever um diário, todos os dias, né, diários todos os dias, vamos lá, e ela acabou ganhando a habilidade da escrita, então, ela não escreve muito bem, enfim, livro incrível, se você está querendo ter coragem para fazer absolutamente qualquer coisa, mil milhas, não estou ganhando um centavo para falar isso, é pura paixão. Filme? Filme, cara, filmes incríveis, é, eu vou dizer que o Her, eu adoro o Her, acho que ele é muito atual, embora, eu nem sei de quando ele é, mas, né, aquele filme do Joaquim Phoenix, que ele se apaixona por um sistema operacional, isso vai ser, acho que para mim, cada vez mais real, meio Black Mirror, né, e acho que a vida é bela, cara, é muito bom, eu gosto, às vezes, de trazer poesia para a vida, só complementar esse, essa dica de livro, cara, qualquer um do Rubem Alves, qualquer um, só que diferente da Tamara Klink, se você vai ler numa, numa batida de onda, uma quebra de onda, no dele, você tem que ir com doses homeopáticas, assim, porque é quase um antidepressivo, sabe, então tu bota no liquidificador aí, o Mil Milhas, junto com qualquer livro do Rubem Alves, e bota umas pitadinhas de música do Milton Nascimento, pronto, cara, você está querendo dominar o mundo. Diego, a gente fala muito, a gente tem muita teoria, né, a gente fala, vamos fazer isso, acho que é importante fazer aquilo e tal, mas eu gosto muito de provocar o que de fato você fala e faz, assim, na prática, você consegue dar um exemplo de algo que você fala para as pessoas, que é legal, que é bacana, mas você também faz isso? Sim, eu acho isso ótimo, porque o grande mal da humanidade é a hipocrisia, né, a gente está vendendo coisas que a gente não faz, né, então, assim, uma das coisas que eu gosto de fazer, e eu fiz isso há pouco tempo, tá, tem a ver com rede social, tem a ver com tecnologia, que é você criar uma comparação com si mesmo, pode ser no final do ano, você trazer um pouco dessa, do que você conquistou, sabe, porque a gente, nas redes sociais, a gente está querendo sempre, nos comparar com recortes das vidas dos outros, que não necessariamente são a vida deles por completo, e a gente não está olhando para a gente, a gente só olha para a gente num quê de inferioridade, porque fulaninho está não sei aonde, tem o que eu não tenho, etc, então, quando você traz para uma retrospectiva sua, cara, olha o que eu fiz, em janeiro, fevereiro, março, olha onde eu estive, olha com quem eu abracei, com quem eu encontrei, e etc, e isso para mim é, é espetacular, assim, isso me traz leveza para não ficar querendo criar no final do ano, aquelas promessas que a gente, dia 3 de janeiro, já desistiu, mas traz para a gente um pouco de realização, e eu acho que isso traz um orgulho, e eu sempre faço isso com a minha mulher, inclusive, a gente faz meio que uma troca, e aí, o que você acha foi a tua grande conquista esse ano, ou quais foram as suas grandes conquistas, e não estamos falando de revolucionar o mercado, conseguir 7 dígitos em 12 horas, aquelas coisas toscas, não, é coisas que acho que te fizeram feliz, porque no final das contas é isso, e não necessariamente o que te representa, ou o que representa para você uma conquista, representa para mim, pode ser uma coisa super difícil ter subido em cima de um palco, ou ter levantado a mão em uma reunião para falar alguma coisa, então assim, as micro celebrações são importantes, cara, porque... Super, vou fazer isso com meu filho, adorei a dica, adorei, adorei, pra gente finalizar, dica de ouro, assim, se você tivesse que falar para alguém que quer, que estuda, né, criatividade, que trabalha com isso, assim, qual é a dica de ouro? Dica de ouro é muito cruel, né? É um clichêzinho, dica de ouro. É, mas eu iria pela curiosidade, é, eu não faço terapia e não me orgulho de dizer isso, porque acho que ele é super necessário, mas os livros são a minha terapia e eu não leio livros de ficção e também não me orgulho de falar isso. É, e eu leio muito livros sobre comportamento humano, porque eu gosto de ler e o que acho que funciona para mim e não é, não é seguir receitas, é entender o que funciona para mim e eu aplico automaticamente. Uma delas foi essa dica do, do, do Claudio Tebas sobre, de produzir mais perguntas e ouvir mais as pessoas, né? Acho que a SOP, né, mestre do storytelling, a gente está precisando praticar o story listening, né? Em que a gente sempre deixa para depois, porque a gente não tem mais, a gente quer muito ser ouvido, mas pouco está abrindo os nossos ouvidos para as histórias dos outros. Isso tem a ver muito com curiosidade. Curiosidade é só você dar a faísca, a provocação necessária para que você receba um novo conhecimento, uma nova forma de ver o mundo, um novo conceito, enfim, acho que só tem que ganhar. Então, eu acho que é isso, seja mais, seja mais curioso, curiosa, através de livros, através, pode ser o chat de EPT também, vamos lá, mas através de pessoas, cara, porque acho que todo mundo tem uma história legal para contar, todo mundo tem algo que mudou a vida delas, e eu acho que você não vai viver a sua vida para conseguir absorver tudo e vivenciar todas as experiências. Então, pega alguns atalhos, suba em ombros gigantes, gigantas, e absorva um pouquinho de criatividade no paralelo, assim, em prosmose, nem que seja prosmose. E quero te convidar para assistir o episódio da Lede Mito que fala muito sobre terapia, sobre um ponto, já te provocando aqui. É isso, vim aqui para isso também. Que eu acho muito legal. E eu quero encerrar de algumas formas, assim, tem três coisas que eu quero falar para a gente encerrar. A primeira, Diego, é que eu trouxe meu caderno de frases, ó. Ah, garota, eu sabia que ela... Qual é a sua frase? Que frase? Me finaliza com uma frase. Cara, eu não consigo. Uma só eu não consigo. Tem uma frase que meu pai diz muito que eu acho que é legal, que é, pode ser clichê, mas eu amo ela, que as coisas têm importância que a gente dá a elas. É isso. e as melhores coisas da vida não são coisas. Acho que elas... É tipo... Não são coisas. Eu tenho um caderno, porque eu e o Diego, de fato, a gente é frasista, a gente fica trocando as frases e a gente fica assim. E aí, eu vou trazer uma, então, que é bem conhecida, mas para... Acho que em homenagem faz sentido. Você citou ele e eu acho que a gente falou isso, que é, eu quero desaprender para aprender de novo. raspar as tintas com o que me pintaram, desencaixotar as emoções e recuperar os sentidos. Rubem Alves. Só para a gente encerrar bonito. Nossa senhora. Já moldura essa frase, é agora. E aí, eu quero te agradecer muito a presença. Eu acho que você é uma pessoa que me inspira bastante quando eu falo de criatividade, assim, eu adoro ver as suas provocações de vitamina, de coisas, das gambiarras. Nossa, eu me divirto muito com as gambiarras que você coloca lá e agradecer, porque todo mundo está aqui, eu falo agradecer o tempo que você está aqui, mas agradecer também o tempo que você coloca para o mundo para provocar e levar. Eu acho que toma um tempo, a gente tem que deixar coisas para as pessoas, para o nosso redor e é muito legal quando a gente troca com pessoas que fazem isso. É isso. E agradecer também, obviamente, com nossa caixinha, que agora eu lembrei, hein? Nossa senhora. Você manda nossa caixinha sopa, olha. Que coisa maravilhosa. Eu posso fazer o unboxing aqui agora? Isso, recebidos. Você é um influenciador, recebeu aqui os recebidos. que coisa espetacular. Deixa eu falar aqui no microfone. Eu fico aqui segurando a caixa de papel. Que coisa linda, cara. Olha, Talks Soapes, Aventuras de um Contador de Histórias. Que lindo. Isso aqui é para você escrever as suas frases, vocês, ó. É, cara. É isso. Detone. Olha, para falar, eu já detonei, já li esse livro aqui. É absolutamente sensacional. Pô, que lindo. Obrigado, cara. Isso, que tchizinho. Olha, eu não tenho nem palavras. Na verdade, eu falei muito, falei muito hoje. Gosto muito de falar. Sempre que tiver essas oportunidades, eu sempre gosto de estar lá, mas também para ouvir, gente, para trocar. Eu acho que você é uma dessas pessoas que a Recíproca é absolutamente verdadeira. Sou muito fã da Soapes, sou muito fã de todos os Soapes que eu me relacionei até hoje. Acho que é NPS de 100%. E obrigado. Acho que também a Recíproca é também verdadeira. Obrigado pelo seu tempo também e por ter feito esse convite tão honrado. E eu vim do Rio, especialmente para cá, dar um beijo na família que eu tenho aqui. Mas porque eu acho que são oportunidades maravilhosas para a gente falar, trocar ideia, se provocar e aprender um pouquinho mais. Então, obrigado mesmo, Soapes, de coração. Fiquei muito feliz por estar aqui e por estar participando do Talk Soap aqui. É bom trocar de cadeira, né? Mudar o lado. Obrigado mesmo. Bom, Diego, para te conhecer mais, como é que a gente faz? Onde que eu acesso? Me convida para um podcast. Não, estou brincando. Você pode ir lá no Instagram, no arroba vitaminica.br, vitaminica.br, que eu acho que é o nosso grande canal, ou no vitaminica no LinkedIn, ou Diego Fonseca no LinkedIn, mas enfim, indo pelo Instagram, que eu acho que é o nosso principal canal, com as principais provocações, que é onde eu tiro coisas da cabeça, muito por conta dessa provocação, jogo lá. Acho que é o principal lugar para ser provocado e para provocar a gente de volta também, porque acho que tem que ser recíproco. Mas é isso. Obrigado, valeu. Obrigada por assistir a gente aqui até o final. Para saber mais, siga a gente nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, ative o sininho aqui, porque inclusive nesse episódio, a gente falou muito sobre criatividade. E criatividade vem com curiosidade, vem com repertório. Então, acompanhe a gente na nossa temporada, acompanhe o TalkSoup, e também outros materiais. Então, por isso, continue acompanhando, ative o sininho, e até o próximo TalkSoup.